Já errei muito, já senti muito, já falhei muito Novo dia, surge novo tempo, chega recomeço Olho pra trás, sei que passei dias de luto Carme é foda, não reclamo, pois mereço Carme e obrigação, como ajudar um irmão Como buscar estar presente, como tentar ser inteligente Mente vazia, oficina do ócio, não te der a mente do ocioso Que vive para julgar os outros, sempre preparado pra um moço Quem conhece o Jonga, tá ligado Quem conhece o Jonga, tá ligado Bem, onde tem quem acha graças o aviado Eu acho ingraça no racista baleado Onde tem quem acha graças o aviado Eu acho ingraça no racista baleado Uou, 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 uou Aí, você só pode chegar geral, certo, família Diretamente região dos magos Roma 9 tá na casa aí Ó, esse daqui é o atual campeão Eu sou tipo minotauro e hoje eu tô tirando o seu cinturião Isso aqui já acontece sem estouro No legado hoje tu é minotouro Vai ficar aposentado então Isso é oito por oito e quatro verso na rima Eu faço e eu perverso no verso com disciplina Até porque falei minotauro do UFC Pra comparar com suas dimas que só são clinchê Então pega que pra mim você é só um pela Cê sabe fala de centurião e aposentado, tá beleza? Fica tranquilo que eu me aposento nas estrelas Então legal, será que você vai pegar? Alto astral, eu acho que cê não vai me alcançar Tá legal, seu Adrien Cê veio lá da serra, mas hoje minha rima que veio pra te serrar Cê veio na verdade, no verso você decora Cê estrela é super nova, você morre toda hora Aê! Sabe agora no instrumental Sou Big Bang, o início do seu final Cê é o Big Bang, no início o dropete espanca Pena que a tua rima é anã E a tua ideia é tão branca e tão legal Será que você me alcança? Segunda oportunidade, mano Você só me cansa Estrela branca, só que tu pede agora, pode crer Teu flow é de Plutão, só que tu não é VMZ E aê! Só que essa é a sua essência Tá perdendo rima flow e coerência Cê é garota, eu nem te escuto Cê acha que a vida é um morango Eu sou cachorro magro e não puto Então, cê vai ficar putão O Vladimir, que ficou putinho na minha cara Mas é meu irmão Você fala que é cachorro magro Num sapatinho, se manda se tropeira Que é cachorro, mas mexa o Linn E aê! Só que agora no engate Tu perdeu, isso é fatality E eu sou mortal combate Isso é fatality? Eu sou drope Falou que era o clichê E se apegou ao clichê Que legal Shaolin, porra, cachorro magro Vai tomar no cu Cachorro magro Shaolin, sou mais Kung Fu Barulho pra batalha Vai barulho pra batalha Muito bom A batalha do século da... Atenção Barulho pra quem gostou das gemas de Adren Trope Trope Adre 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 no primeiro round Mais de cima Cachinha, tá? Ué, Aparece, toca aí Dá um espaço pra frente Dá um espaço pra frente Isso, isso Dá um espaço pra frente Dá um espaço pra frente Aí, na moral Joga no Ejeraldo, por favor Ele é o que eu tenho mesmo Só joga Na moral Você tem que matar esse cara aonde, famíria? Não é no trap não 7000 e 1 Tem, tem, tem Mata esse cara no funk Eyyy Mata esse cara no funk Eyyy Mata esse cara no funk Eyyy 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 Mata esse cara no funk Eyyy Mata esse cara no funk Eyyy Mata esse cara no funk Eyyy 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 Wô 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 Eyyy Eyyy Boa noite rapaziada Mas olha... Não vou deixar passar não, moleque Eyyy 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 Eu vou fazendo a minha rima sem demência Eu percebi que seu black tá maneiro, meu também Já percebi que é batalha resistência Então pera um pouco, mano Pera aí, meu mano Espera um fogo, lembre, não se esqueça, porra O meu black tá me dando foto pop E o boy do meu black tá subindo a cabeça É difícil, pega a visão, mas rap é um vício Enquanto eu vou fazendo a rima, estourando em um artifício Enquanto for, rap por folha, esse é o meu vício Calma um pouco, mano, vou fazer a rima, mas a ideia não para Então manda rima aí, me surpreenda, irmãozinho Segue o teu caminho e nunca para Mas eu não tenho a obrigação de te surpreender Por isso agora vou ser feguês Eu tô te falando, meu parceiro, que eu tô fazendo apenas Do que uns caras que nunca fez Cê tá falando do nosso black Eu vejo que de informação eu tenho um leque Por isso agora eu falo que eu não tô sozinho Tenho black, mas faltou o power Pois seu rap tá fraco, então vamos ver Se você não me alcança, não entende Por isso agora você arruma o treta Eu sou doutor tiro, mas não dou de arma, dou de caneta Por isso o útero e dente seu é o do capeta Não o peito e garfo, por isso agora eu te tiro Daqui pra outro lugar e jogo o corpo na calçada Cê vai entender que você é uma mala sem alça Venha de mim na batalha, tá fora da sua alçada Tá fora da minha alçada, eu entendi o papo que cê quer me dar Então pega a visão meu mano Porque eu mandei o rap sobre o meu rap E você quis opinar Mas você tem que pegar a visão Por isso que agora mano Por isso chega agora no incendeia O seu rap não é bom Eu posso até aceitar Até porque rap mano é uma situação alheia Situação alheia E a tua postura é mais fria do que prego e em cima da areia Cê não tá entendendo por isso Agora a vida é um puleto Eu vou quebrar na tua cabeça e cai areia Eu jogo areia nos seus olhos Não sou o João Testana Por isso agora a energia que é de Genk Dama Do meu coração o rap já emana Cê não entendeu por isso Vai fechar tua persiana Não entendi o que tu falou Por isso agora mano Você é um cuzão Cê quer falar aqui que você é areia Eu sou o vento Você é a rocha Sente essa colisão Eu não vou bater nesse otário Eu já tô ligado Por isso que eu rimo pra caralho Quer falar de ampulheta Vou te voltar pro cascário Não voltar por isso agora Te falo que faltou seu sentimento Eu sou do tipo que ignora a ampulheta Quando eu rimo eu faço paraíso E pra voltar teu tempo Pra você conseguir pensar nisso aqui Por isso agora mano Você já foi descoberto Falando em areia eu sou o gara do deserto Agora com o seu rap para Porque isso não deu certo Se é o gara do deserto Hoje eu tô ligado Por isso que agora mano Eu tô ligado tão além Eita esse é o gara Tudo bem tirei a sua piju Que é do mal E ainda assim não rima bem Mano pega a visão Isso agora eu tô em placa Mano pega a visão Eu sou o rap Eu sou o macaco Eu sou a proibição Não você não é a proibição da marca Por isso agora teu caminho é torto Na verdade você é receptáculo Liga pro orishimaru Pra ver se ele te dá outro corpo Foi Tá meio fraco Infelizmente só rimou caô Você pode ser hokag Mas hoje eu tô madaro Uma pergunta Quer apanhar com suzanô Sente o zanô Vamos lá Começando por quem terminou Guri Barulho e mão pro atleta De outras gemas de guri Barulho e mão pro atleta De outras gemas de falcão Guri Falcão Guri Da mão Ai eu acho que deu espalhado Parecido Pé de mão Pé de mão Mão pro alto Pra quem gostou das gemas de guri Barulho e mão pro alto Não, só mão pro alto Pra quem gostou das gemas Do meu mano Falcão Pra quem gostar Amém! Amém!